Música Vazilus sonhadores e sonhadoras do reino dos céus Está no ar mais um quadro Mãos Fantásticas Que Deus abençoe a vida de todos vocês, rica e abundantemente, em nome de Jesus Hoje no quadro Mãos Fantásticas nós vamos fazer um arte muito legal Se vocês estão lembrados, na semana passada nós colorimos o desenho do Livrão da Madrinha O Nascimento de um Sonho Onde nós colorimos quando Abraão recebeu a revelação que seria pai de um menino E no quadro de hoje nós vamos colorir quando Abraão já era pai de Isaac E então ele teve que sacrificar Isaac para provar a sua fé E nisso, quando ele já estava com Isaac no holocausto para o sacrifício Deus viu a fé de Abraão, provou a fé de Abraão e proveu o cordeiro Então pessoal, hoje nós vamos colorir esse lindo desenho Quando Abraão estava sacrificando Isaac Mas nisso Deus proveu um cordeiro para que no lugar de Isaac O cordeiro fosse sacrificado Então pega aí agora todos os seus materiais O seu lápis de couro, o seu apontador E vem junto comigo nessa aventura muito legal Então vamos lá? Vem comigo sonhadores e sonhadoras do reino dos céus! Então vamos lá pessoal! Vamos agora colorir mais um desenho muito lindo E eu vou começar colorindo Abraão Eu vou colorir a roupa dele de azul e amarelo Vai abalar este lugar O fogo santo vai descer Estou sentindo Força o poder Do Deus altíssimo Que um dia me escolheu Eu sou seu filho E poderoso é o meu Deus Você não pode ficar sem línguas falar Porque o Senhor está aqui Dá glória, aleluia e comece a dançar É tempo de ser feliz 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 Venha 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 ser feliz no santuário Venha 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 ser feliz no santuário Venha ser feliz no santuário O fogo santo vai descer Muito bem, crianças Como vocês viram Eu colori Isaac E também o local Onde ele seria sacrificado Eu colori de marrom Agora eu vou colorir a moita Onde estava o cordeiro Que Deus proveu como sacrifício Para que Abraão Não precisasse sacrificar Isaac E poderoso é o meu Deus Você não pode ficar sem línguas falar Porque o Senhor está aqui Dá glória, aleluia e comece a dançar É tempo de ser feliz É tempo de ser feliz É tempo de ser feliz Venha, venha, venha ser feliz no santuário Venha, venha, venha ser feliz no santuário Agora pessoal, pra encerrar o nosso desenho, eu vou colorir um monte de marrom e o céu de azul O anjo da esperança me falou Que eu devo tratar com amor Todas as crianças Todas as crianças Porque delas é o reino dos céus Porque delas é o reino dos céus O reino dos céus é das crianças 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 Eu devo tratá-las com amor Então é isso pessoal, nós terminamos agora de colorir mais um desenho O reino dos céus é das crianças 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 O reino dos céus é das crianças